Bom galera, mostrar aqui pra vocês Esse caminhão aqui, ele é zero quilômetro Novo, tem duas semanas, essa é a segunda semana de uso Ele tá substituindo o caminhão cinza que eu dirigia E eu queria mostrar um pouco pra vocês sobre esse caminhão aqui Que é realmente uma máquina animal Eles pagaram meio milhão de dólares nesse caminhão Então eu vou mostrar aqui pra vocês, bom Daí dá pra vocês verem a frente Eu vou mostrar lá dentro agora Deixa eu entrar aqui Bom Eu acabei de dar uma limpadinha Rápida Essa é a marca do caminhão Man Ou M-A-N Bom, é isso aí Deixa eu ver se dá pra diminuir a câmera aqui Não dá O caminhão, esse aqui não tem a cama atrás Coloquei minha mochila aqui Mas o outro caminhão Tinha uma cama aqui atrás Esse aqui é menor Né E não tem a cama Até porque não precisa Porque esse caminhão só faz viagem curta Tipo É, sei lá Que dura doze horas e tal Mas o outro Os caras que usavam o outro caminhão Pra fazer viagem longa De ficar dias fora Que nem o Altair faz Né Esse caminhão aqui é o seguinte Deixa eu ligar ele Caralho, peraí Peraí um pouco Esse caminhão aqui é o seguinte Ele é tudo eletrônico Eu dificilmente fico com o meu pé no pedal Eu dificilmente fico com o meu pé no pedal Por quê? Eu controlo aqui no cruze e controlo a velocidade Se eu, por exemplo Eu tô numa velocidade de 50km por hora Aí eu aperto pra memorizar Né Aí ele vai ficar 50km por hora todo o tempo Aí se eu quiser aumentar a velocidade Eu aumento aqui no mais Aí só vou apertando aqui Ele vai aumentando E vai mostrando lá No painel Se eu quiser diminuir a mesma coisa Aqui Agora se eu apertar o freio ou o acelerador Ele desprograma automaticamente Né Às vezes eu quero frear mais rápido Aí eu uso o freio Aí eu ponho o pé no pedal Se não eu uso só aqui no volante Nem fico com o pé no pedal praticamente Né É O rádio também Aqui eu controlo todo o rádio Né Ele tem bluetooth também Se alguém me ligar, por exemplo Ele tá Eu já programei o meu celular Né E Eu nem preciso tocar o celular Eu nem pego nele Aqui eu já atendo Eu aperto ok Né Aqui Daqui eu aperto ok Ele já atendo É Tenho E a pessoa fala nos falantes Né E eu daqui mesmo eu falo E a pessoa me ouve normal Esse caminhão também Ele não faz muito barulho Quanto os outros Que eu dirigia Né O outro faz um barulho do caralho Esse aqui nem barulho Faz barulho Lógico Mas ele não faz tanto barulho Inclusive O freio motor Ele faz um barulho do caramba Esse aqui Eu acho que tem um silenciador Eu escuto lá embaixo Do caminhão Brr 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 Mas Bem manso Sabe Tipo Ele usa o freio Ele é programado Ele é chiptronic Fala Ele usa o freio motor Todo o tempo Né E Ele Mas ele controla O uso do freio motor Automaticamente Tudo automático Pra fazer com que o caminhão Ele consuma menos petróleo E tal Né O painel é bem novinho Como vocês estão vendo É tudo novo Né Aqui não vai Acho que tá mostrando ali Ó Quilometragem 7.561 Né Duas semanas de uso É Mas ele De segunda a sexta Ele roda 24 horas Né Então é isso Né Aqui tem algumas frescurinhas Tal Aqui tem uns trequinhos Aqui são os meus cartões Que eu uso pra abrir o portão Né Aqui tem uma gaveta Né Esse cartão aqui É Se eu não tiver com esse cartão Ele nem liga Né Tem que tá com o cartão Do funcionário Esse caminhão Aqui também Ele faz Todos os caminhões Da empresa Ele tem uma máquina Dessa aqui Ó É Ele tem aqui ó 6.429 A quilometragem Essa aqui é a quilometragem Real Né JQE Eles Eles conseguem monitorar Tudo Outra coisa legal também Esse caminhão tem teto solar Só apertar aqui E abre o teto Puxar a alavanca Fechou Opa Fechou Não fechou Não Fechou Agora Né Mas eu fico sempre com esse negócio fechado Por causa do pó Muita poeira Bom É isso pessoal Queria só mostrar pra vocês É a segunda semana Eu ia fazer esse vídeo Antes Mas eu não Não tive Tempo Pra parar Hoje também Tô Tô meio enrolado Mas Fazer esse vídeo Rapidão pra vocês Né É Aqui onde eu tô É o porto Né Tá vendo lá na frente Lá tem umas máquinas amarelas Lá se mexendo Lá É aquelas máquinas Que tiram os contêiner Tá vendo aquele caminhão saindo ali agora Ele é exatamente igualzinho Meu É um colega que trabalha comigo na empresa São quatro caminhões daquele que a empresa comprou Todos zero quilômetros O viado passou na minha frente Cusão É É igualzinho Entendeu São Na verdade a empresa comprou Doze caminhões zero quilômetros Só que pra essa empresa que eu trabalho Ela Tem quatro Pra essa Tem outras empresas Que a gente presta serviço também Que tá os outros caminhões zero quilômetro lá E tem outros caminhões aí Por aí rodando também Que não é zero quilômetro Mas que São bons também A empresa é boa Bom Vamos mostrar um pouco do painel aqui Ó Né Tem os O negócio ali do Da temperatura O Fio É Diesel Né E aqui eu tenho um tudo Ó Aqui no No volante por exemplo Se eu apertar opções Ó Sair daqui Eu vou mexendo lá Ó Tá vendo Lá no painel Né Vou mexendo Agora eu quero sair Só aperto aqui Ó Ele tá no rádio Eu programei Ele tá no rádio Eu vou aumentar o volume Ó Tudo aqui ó Cotton Club Eu vou lá no Cotton Club Lá Hoje e amanhã Sexta-feira agora né Baixar o volume né Ó lá Tá no rádio Se eu quiser mudar Eu ponho aqui ó Por exemplo Tem telefone Pra mim programar o meu telefone Né Tractor Veículo Né Tem as opções aí Mensagens Aí vai indo Bom é isso aí galera Eu vou lá Entregar esse container E vou embora pra casa Ainda tem que pegar Um container vazio ainda Num outro lugar Lá na puta que pariu E Depois eu vou pra casa Agora são Uma e trinta e um Da tarde Né E é isso aí Grande abraço pra vocês aí Fiquem com Deus É nóis Vai Corinthians